Conectado com você, sintonizado com Iranduba. Coladinho aqui na Tela da Verdade pela página Giro de Notícia Iranduba. Nesse momento eu trago pra você informações de mais homicídio no distrito de Cacau-Pireira, aqui no município de Iranduba. As informações dão conta que duas pessoas foram baleadas, uma veio a óbito no local do crime e a outra foi levada pro SPA Juventina Dias na Compensa. As informações dão conta que dois homens foram baleados aqui no Lava Jato do Negão, ao lado da escola Senador. Um homem que veio a óbito foi identificado apenas por Nildo, segundo informações. E nós estamos aqui apurando por mais informações a qualquer momento. Trazemos mais informações precisa pra você aqui na página Giro de Notícia Iranduba.